Todo motivo tem pra gente ficar junto Tu dança, eu jogo bola, tu chama e eu tô na cola Por nós eu vou lutar, teu pai vou conquistar E pode ter certeza que ele vai nos aceitar Enquanto ele não aceita, a gente se encontra Esconde-me na quadra da escola Tu me trata com carinho e não é à toa Que eu escolhi você pra ser o meu vizinho E é nessa mistura de dançar com jogar